Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O sorteio da Loto Fácil está começando, boa sorte pra você! Bola marrom 14, marrom número 14. Loto Fácil conta com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola laranja 09, laranja 09. E aí começou marcando, o sorteio está só começando, você tem muitas chances de ganhar, boa sorte! Bola marrom 24, marrom número 24. Você atenta, atento, acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da caixa e da rede TV. Bola rosa 16, rosa número 16. Mais um número chegando, bola amarela 02. Amarela 02. Já foram sorteados os 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola vermelha, número 11. Vermelha 11. E você ganha prêmio na Loto Fácil já a partir de 11 acertos. Fique atento, fique atento e boa sorte! Bola branca número 20. Branca 20. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena da Aquina, do Dia de Sorte e da Dupla Sena da Time Mania. Agora, Loto Fácil, último sorteio da noite. Bola rosa 06. Rosa 06. Bola laranja 19. Laranja número 19. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas Loterias Caixa. Bola vermelha 01. Vermelha número 01. Foram sorteados os 10 números, faltam 5. Estamos na torcida, você ainda tem chances. Bola azul 15. Azul número 15. E aí, está marcando. Você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números na Loto Fácil. Bola verde, 23. Verde número 23. Ainda faltam 3 números. O globo segue girando. Você chamando, a sorte chegando. Vem sorte, vem sorte. Bola amarela, número 22. Amarela 22. Amarela 22. Bola amarela, número 12. Amarela 12. E pode ser agora, hein? A emoção da sorte batendo na sua aposta. O 15º e último número da Loto Fácil. Bola cinza, número 18. Cinza 18. Vamos conferir? As 15 dezenas sorteadas no concurso 2.850 da Loto Fácil foram 14, 09, 24, 16, 02, 11, 20, 06, 19, 01, 15, 23, 22, 12 e 18. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Este foi o sorteio da Loto Fácil, validado por nossas auditoras populares. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.